Fiquei sabendo que a Kelly Key, é a Kelly Key, foi tomar banho de sol na praia da Barra, no Rio de Janeiro. Ha! Mandei o repórter cinematográfico Antônio Gil começar a procurá-la freneticamente. Tá ali! Puxa, puxa! Puxa, não é! Agora! Agora diz pra mim! Diz você! Acertei! Quem foi que errou? Tá bom, eu errei de novo, Kelly. Você não é assim tão certo Ah, não sou? Achei! Pare e pense, você bem sabe Eu nada vou dizer, já se ligou Parei, pensei, me liguei, não sei. Vou ter que dar mais uma olhada geral. Olha ali, já tem gente rindo de mim. Preciso desenvolver logo minha história, senão meu chefe vai começar a me cobrar. Ô Kelly, dá pra você me chamar? Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho, a sua porta chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho, a sua porta chamando Ô Kelly, manda um recadinho para muitos que estão te vendo. Uma nova polêmica na vida da estrela Kelly Key. Ela agora está procurando um surfista. Ah, pois é, né? Ah, pois é, né? Agora a nova polêmica quer dizer que eu tô procurando um surfista, é isso? Não me bota em rascada, cara. Mais problema? Não, é verdade, tô procurando um surfista, um professor, na verdade, pra me ensinar a surfar. Nunca pegou onda, né? Nunca, na minha vida. Eu tô super nervosa. Muito nervosa, sem medo. Sabe nadar? Sei, nadar eu sei, mas a onda sempre atrapalha, né? O máximo que eu faço é ficar aqui na beirinha, vem uma onda, eu me abaixo, eu amo, olha a cabeça. Eu medo. O Mário está esperando você. Tá me esperando, né? Ai, meu Deus. Olha, ele tá me chamando. Não, ele já veio aqui em cima, já fiquei apavorada. Kelly, vai ser um dia diferente nessa vida, né? Pois é, um dia diferente. Pra aquela que tá acostumada a frequentar programas de TV, estúdio, fazer uma externa assim com rádio. Calma, vai ser bem difícil. Aquela que é mãe, inclusive eu carrego minha filha no seio, só no peito aqui, no biquíni. Então vai ser mais complicado. Vai ser complicado, mas eu vou contar. Com o exemplo de raça e garra que vem das quadras de tênis. Eu admiro muito o Guga. Adoro. Adoro a canta, é muito difícil, né? Requer muita concentração, força física, mental, enfim. Então admiro muito o Guga. É maneiro. É mó estilo. Quero ver agora o estilo da aluna Kelly. Fui buscar o professor Rico de Souza, um dos pioneiros do surf no Brasil. É o seguinte, a Kelly Key tem 20 aninhos de vida, né? 20 aninhos. O que você tá querendo dizer com isso? Que o tempo de vida que a Kelly tem, o Rico tem o dobro só de surf. São 40 anos de praia, né? Estaria já, 40 anos de praia. Então é uma experiência aí que vai facilitar a vida da nova surfista do Brasil. Deixa eu ver. Galera, admira a sua música, eu também. Admira, mas botou a Kelly Key pra trabalhar. Passar parafina. Que amigo. Quando a gente sai sem que tem hora atrás. Praticão. O Kelly, 3x0 pra parafina. Em cima da prancha, Kelly se sai melhor. É bom lembrar que a prancha está na areia. Só esqueceram de avisar pra Kelly que surfar não é o mesmo que posar pra foto. Rema lá na frente. Pegou o impulso. Segura a boca. Beleza, é isso aí. A base tá certinha. Kelly mandando bem. Olha lá já. Já tem o Kelly Key. É que nem o Kelly Slater. Seis vezes campeão mundial. Você viu isso? Ai, que bom. Eu sei. O coração de Kelly Key começa a bater. mais forte. Tô, tô, tô. Tá, tô nervosa, tô nervosa. Tá dando me arranca. Me arranca, chama aquele friozinho na barriga, assim, sabe? Tá me dando me arranca. Uma música para o momento. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Criei. Rico achou ligeirinho uma maneira de Kelly Key perder o medo. Se ofereceu pra ir junto. Mas com a cantora no comando das braçadas, não demora muito pra prancha aparecer sozinha. Não demora também pra Kelly Key decidir praticar bodyboarding. Ah, ah. Assim não vale, Kelly. Tem que levantar. E olha o ondão vindo. Vamos, Kelly. Pega o espumeiro. Você gosta de andar. Você só me faz fazer. Você gosta de gritar. E grita se saber. Isso. Opa. Kelly Key fica valiosos quatro segundos em pé. Na primeira surfada da vida dela. Muita comemoração. Merece replay. Ela enfrenta o paredão, mas... A onda tá no outro lado, Kelly. Agora, hein? Vem eles, hein? Muita comemoração. Muita comemoração. Muita comemoração. Muita comemoração. Kelly se apoia no joelho esquerdo e sobe. Além de surfar a onda, ela tira a onda. E naturalmente, caiu. Cinco segundos. Bateu em um segundo o próprio recorde dela de permanência na prancha. Tá melhorando, Kelly. Agora, não acabou não. Não acabou não. Ela quer mais, mas a segunda surfada da vida dela merece replay. E grita sem saber, mas em mim você não vive. Sem meus contadores, amor. Fala baixinho comigo. A sua dona chegou. Vem aqui. Terceira tentativa. O espumeiro é forte. Kelly Key, levanta. Se equilibra. Vem aqui. Agora eu vou... Para aí. Volta. Olha o surfista lá atrás. Para ver a Kelly Key, esqueceu que foi ali para pegar onda. A terceira surfada de Kelly Key também dura cinco segundos. E merece replay. Notou que em todas eu falei merece replay? É que eu tenho certeza que você está parado assistindo a reportagem. Ô Kelly, já que você canta cachorrinho, hora de nadar cachorrinho. Para não se afogar. Sentado e calado. E Kelly Key surfou pela primeira vez, saindo da água. Caraca, não amarei. Eu vou continuar fazendo aula com ele. Essa é a primeira. E depois eu vou voltar aqui no Esporte Espetacular. Arrasando. E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar. Só olhar. Só olhar. O primeiro e inédito até agora, clipe de Kelly Key apresentado à gravadora. Parece que ela já sabia que um dia iria surfar. Nota de um a dez para a nova surfista do Brasil. Dez. Agora Kelly, é o seguinte. Ele ensinou você a surfar. Agora a Kelly vai ensinar o rico a cantar as canções da Kelly Key. Qual vai ser a primeira? Você conhece? Claro que eu conheço. Não quero mais brincar. Brincar de adoletar. Vai no cachorrinho. Vai no cachorrinho. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho a sua dona. Tá chamando agora que eu tava lá. É. Vamos lá. Vem. Vamos assim já. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho que agora está mandando. E a aula do professor rico e da aluna Kelly Key está terminando. Ah, antes, tive que tomar banho. Vamos pegar ali no mar. Vamos, vamos pegar o mar. Vamos, vamos pegar o mar. Tira aqui 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 o mar. Transcrição e Legendas Pedro Negri